Ruben, viva, muito boa tarde. Uma entrada forte do Sporting, de resto uma primeira parte muito bem conseguida. Foi importante também para a sua equipa marcar relativamente cedo no jogo? Sim, mas olhando para as ocasiões, acho que podíamos e deveríamos ter feito golos ainda mais cedo. Uma primeira parte, mesmo a segunda, controlámos sempre o jogo, as transições do Portimonense, todos os pontos fortes, não demos muitas faltas no nosso meio campo ofensivo, fomos bons na pressão e acho que pecámos apenas, ali houve períodos na primeira parte onde tínhamos muita pressa de chegar à baliza e podíamos ter rodado mais para que a equipa do Portimonense ficasse mais cansada, mas mesmo assim eles correram muito para nos tapar todos os passos, mas foi uma primeira parte muito boa e a segunda a mesma coisa, com mais espaço, também com muitas oportunidades, um jogo competente da equipa. E também com algumas nuances, na primeira zona de construção, Consuelo Inácio habitualmente é ele o principal municiador entre os três centrais, hoje também Coates assumiu esse papel. Sim, porque os adversários também sabem isso e quem tem espaço é que tem que jogar e portanto o Coates muitas vezes também a poder carregar, porque o Hildeberto às vezes estava mais preocupado com o Morton do que impressionar o central e portanto se o Morton não tem espaço tem que ser o central a jogar, ele tem essa capacidade e temos que arranjar espaço onde às vezes não há. Sendo que hoje fez recuar Pedro Gonçalves para o meio campo, o Paulinho jogou na frente, juntamente com o Victorio Ióqueres, Paulinho um golo de uma assistência e a Ióqueres também mais um golo, a funcionar muito bem também esta dupla no ataque do Sporting. Sim, porque nós também sabíamos que pelos jogos passados que muitas vezes o Portimonense faz uma linha de quatro e depois baixa os alas e fica uma linha de seis, nós com mais um médio em vez de um avançado às vezes temos muito tempo a bola mas temos pouca agressividade na área e portanto foi isso que se procurou, um homem extra dentro da área e o Pote tem capacidade para jogar como médio e como ala, no fundo ele sem a bola jogava com ala, com bola jogava com ala, com ala, sem bola jogou como médio. Ruben, e depois já não há volta a dar, os adeptos estão, eu diria, praticamente incontroláveis. Amanhã o Ruben vai ser do Famalicão deste pequenino? Obviamente nós esperamos que o Benfica escorregue, mas está nas nossas mãos e portanto focar naquilo que temos que, nas nossas mãos, que é ganhar o próximo jogo, esse é o objetivo e não chega apenas agora neste momento ser campeão. Esse é o objetivo maior, mas ainda podemos bater o recorde de pontos do Sporting, ainda podemos acrescentar jogos sem sofrer golos, podemos melhorar em todos os aspectos e portanto esse é o objetivo. E para já também o pleno de vitórias aqui em Alvalade, mais um jogo sem qualquer golo sofrido e também este ambiente. Uma palavra também para os adeptos. Os adeptos é mais do mesmo, é difícil, como disse, é difícil de controlar, gostava de realçar de novo. Isto não é desde agora, é desde o primeiro jogo da época, que foi difícil, onde muito entusiasmo e quase que empatávamos o jogo. Eles acompanharam-nos sempre e para quem dizia que nós não conseguiríamos ganhar títulos com o público, vamos ver. Ainda não acabou, mas eu acho que eles têm um grande papel neste ano. Ainda há o risco do Sporting de não ser campeão? Matematicamente há, não teria explicação para isso acontecer, mas enquanto matematicamente for possível nós temos que fazer o nosso trabalho e volto a dizer, há mais objetivos para além disso.